E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Olha aí, mais um episódio aqui pro Corridas Proibidas Hoje com o Maninho aqui preparando a moto dele Dando aquele ajuste final pra terceira etapa Já que nas etapas anteriores aí a moto deu uma engasopada Tinha algum probleminha aí, pessoal? Essa engasopada que pegou, né? Então vamos ver o que vai rolar hoje aqui nesse vídeo O Maninho também vai dar umas passadas com a moto pra testar E também, pessoal, não deixem de curtir esse vídeo E vai lá no Instagram, segue a gente na rede social O Maninho aqui, qual é o Instagram? O MRT, RG3 Brasil Segue lá, Corridas Proibidas E o Floripa na moto pra estar acompanhando aí Tudo que tá acontecendo nos bastidores e no dia das corridas Fala aí, Maninho, dos ajustes dessa moto aqui Então, cara, como eu tava dizendo, a gente teve... E a gente não, né? Eu tive alguma dificuldade até chegar no acerto aí Do dito metamol com todinho Que a gente fala, né? Com nitro Que eu trabalhei já em outras modalidades Mas de arrancada, assim, eu nunca trabalho muito com esse combustível Então agora eu tenho certeza que eu consegui chegar num acerto aí Acho que nessa etapa aí, ela não vai deixar... Bicho vai pegar agora Bicho vai pegar, você pega atrás de perto E vamos recuperar aqueles cinquentinhas, tá? Vamos recuperar O Xerox se prepara O Xerox e o Estopa Estopa também prepara aquela abóbora dele lá Que a gente vai botar lá pra sopa É isso aí, então Vamos ver o que vai ser nessa etapa Vamos esperar aí a terceira etapa Pra ver que o bicho vai pegar Vamos ver se o maninho realmente vai subir nessa lista Vambora, vambora 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 As outras etapas nós fizemos feio, agora tem que começar a tentar desenvolver, na verdade o cara não é acostumado com esse tipo de combustível, né cara, acostumado a prova de circuito, as coisas assim, né, parte de arrancada só organizava, não participava tão assim, ah filho, o carburador como é que tá por dentro, será que tá feio, é a moto ficar parada, tá feio o negócio, é, fica parada, é, aquele less, cara, metanol é um combustível bem diferente do cara trabalhar, então, aqui é um deles, uns detalhezinhos que até então não tinha manha, né, pra mim tá sendo tudo novo, mas, vamos pra cima, né, ninguém nasce sabendo, só se acostumar e trocando ideia com um e com outro, o pessoal do grupo também é parceria, a gente se ajuda, então, uns pouquinho vão evoluindo. Esse aqui é um carburador flat, de CRF 250, 38 milímetros de boca, é um carburador que se encaixa bem legal pra cilindrada que eu uso, né, eu ando em torneio de 260, 270 cilindrada, e é um carburador que, que eu acho que vai bem pra esse tipo de cilindrada, então, a moto ali também tem um cabeçote válvula grande, né, um 33-27, um motor com um curso original de Vibra aqui em 160, ando com um 77 pistão, e é o que supera a expectativa, assim, o tamanho certo, né, devido as proporções da cilindrada da moto. O metanol faz por dentro do carburador, ó, se você deixar parado tem que ter um cuidado a mais na minha, né. Vamos, não dá pra deixar uma agulha parada, cara. Qual o tamanho de agulha que tu usa nele? Ah, a agulha aqui na verdade é feita, né, a gente tem que fazer agulha porque o carburador, como é aproveitado pra andar na gasolina, e o metanol precisa de bastante combustível. pra encharcar o motor, a gente fala, né, eu modifico tudo, a gente trabalha a agulha, eu refaço também o difusor, é obrigado a fazer, senão não alimenta, até dependendo da porcentagem de nitro que vai dar, tem que abrir bastante a sede aqui e fazer uma agulha bem fina. É, agora vamos ver se nessa a gente faz bonito, né. Chega do ponto, acho que é aquele túnel, do túnel pra lá, ela engasopa como dos outros. Pô, eu inventei de falar se ela engasopar, pegou o negócio, né, cara, que loucura. Mas fala então, o que que tá engasopando lá? Ah, cara, vou te ser sincero, nem eu sei o que, aquela porra lá. É, na verdade a mão tá, desde a primeira vez que eu montei, cara, tinha um problema elétrico ali, que eu me bati pra descobrir quando fui ver o pulsador, cara. Aí nessa última vez queimou o pulsador de novo, a mão tava com falta de terra, tava com fio partido, cara, e eu nem eu tinha me ligado. Mas agora achei o danado. Agora ele vai se ferrar, cara. Vê, galera, quer ver tu correr lá, né, só toma pau, pô. Porra, eu tô tomando pau, mas é... Tento ganhar alguma apostinha lá, pô. Pelo menos uma, né, pô. Faz lá, ó. Te prepara, Xerox, os gurita ouvintos. Desafia todo mundo e chega lá na hora, toma, pô. Eu não. Desta-feira eu vou levar um trocado pra buscar o daninho. Pô, me ajuda, né, me ajuda. Não, tá foda, tá foda. É, mas a rapaziada ali não dá pra tirar onda com nenhum deles ali, não, rapaziada. Rapaziada é foda, não dá pra brincar com nenhum daquela galerinha ali, não. Rapaziadinha é foda. Como diz o Xerox, o mais lento voa. Eu tenho uma preparada top pro próximo? É, na verdade ela não tá top, top, né. Ela tá ali e ainda meio cangalha. Agora nós vamos ver como... Começou a choradeira. É, começou a choradeira. É, começou a choradeira. Kit desculpa. Kit desculpa. Isso aí vamos botar no kit desculpa também. Ah, na verdade é porque essa minha moto aqui, ela é uma moto de rua, né. Então quando a gente começou com um desafio de rua, que depois chegou a virar o Clube das Proibidas, o intuito era só de fazer essa temporada aí, ver o que que dava e seguir só com a galera na real. Mas como o negócio tomou uma proporção grande, então eu vou montar essa moto de rua, vou de volta pra rua e vou tentar montar uma moto aí que consiga andar nas cabeças, né. Andar com todo mundo ali, porque só andar e só tomar pó também não vale a pena, né. Tem que segurar pelo menos a minha posição, né. Péssimo não, né. Percebe? Relaxa, segura o corpinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tem um todinho agora pra ver. Vou botar um nitro. Vamos encostar ali e dar mais uma olhada. Dar mais umas puxadas pra ver. A barra do túnel, né? O problema é quando passa do túnel, né? Assina do túnel pra lá. A barra do túnel. 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 Com a barra do túnel. Tchau, tchau, tchau.